E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque minha voz tá voltando, graças a Deus minha voz tá voltando. E hoje eu tô aqui pra falar um assunto com vocês, muito polêmico, tá ligado? Um assunto que muita gente tá comentando, muita gente tá em dúvida e muita gente quer saber, né? Você já veio aqui porque você quer saber. Então, rapaziada, muita gente tá perguntando a respeito da interesseira que eu trolei de Corvette. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, porque tem muita gente falando aí muita coisa, algumas coisas que têm a ver com o assunto, outras coisas que não têm a ver com o assunto. E eu preciso esclarecer isso com vocês. Nada é melhor do que pegar a caranga que trollou a interesseira e falar sobre isso, né? Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você ficar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado. E também, não esquece de me seguir no Instagram, porque no Instagram eu ando postando muita coisa, inclusive muita foto do carro, muita foto desse cachorrinho aqui, ó. Esse cachorrinho bonito aqui, tá vendo? Tá lá no Instagram comigo direto, tá ligado? Vamos sair daqui. Pula pra lá, vai. Eu deixo você ir junto, mas você vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Você tá ensinando você? Ah, ele é louco, mas não é bobo, né? Mano, o negócio é o seguinte. O bichinho aqui, ó, já se apostou do banco, né? Você é maloqueiro mesmo, hein, cachorro? Vamos ligar o carro, prazer. O bichinho tá frio, tá ligado? A primeira partidinha do dia, ó, você pode ver que o banco dele tá até mais grosso, tá ligado? Mudei o painel ali, tá no modo pista, né? Eu andei tentando fazer alguns escambalaches, né, Jack? Tá com sono? Hã? Que sono é esse, mano? Que sono é ele, hein, cara? Você que acordava a vida, fio. Vou deixar o carro dar uma esquentada. Bom, vamos, ele já tá... Tá meio almoço, né? Vamos deixar dar uma esquentadinha. Vai sair daqui pra gente falar sobre esse assunto. Eu me lhe interesseiro, sim ou não? No vídeo de hoje a gente vai resolver isso, né? Tem muita gente com dúvida. E acho que não precisa resolver isso aí. Muita gente tá falando aí. Respeitem a idade da vida aqui, né? Trombo não permite, né? Aí tem gente que tá falando aqui que eu humilhei ela, tá ligado? Mano, eu não acho que eu humilhei a menina. Vamos lá, vamos lá. Ela queria sair comigo só se fosse nesse carro aqui. Foi com o... Que é um carro mais de novo. E ela não quis saber. Não quis saber, tá ligado? Ela desfez, né? Nossa, na verdade, quem foi humilhado foi a gente, né? Não é a gente que foi humilhado. E aí, no que que eu fiz? Falei, mano, como eu trolo as meninas que são aqui de cedo, não fiz nenhum mal pra ela, né? Fui, peguei ela e simplesmente deixei ela a pé, perto da casa dela, sabe? Nenhum lugar no fim do mundo, no centro de Londrina. Então, rapaziada, mano, eu acho que ela teve nada mais, nada menos, tipo, do que mereceu mesmo. Porque eu fui de boa vontade de unir o meu sonho é achar uma menina que, de unir o meu, não fica resmungando, não fica reclamando, não fica coisando, né? Só vou ver. E é complicado, mano. É complicado. Você não tá entendendo. Ele ainda lançou o carveteiro ainda? Fui. Que tem de vida. Que nem dava muita moral mesmo, mano. Fala, mano. Que tá aí atrás, vai, se entrou lá. Ah, né? Ó, o cantador não diminuiu. Só na troca. Aqui é motor, hein? Tem motor, papai. O que vocês estão achando desse painel, rapaziada? Vocês acham que o outro fica mais legal? Vamos ver, vamos colocar o outro aqui pra vocês verem. O outro não, aqui a temperatura do óleo. Aqui, ó. Cadê o outro? Vamos ver aqui, ó. Colocar esse outro aqui, no Sport. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que esse aqui fica mais legal? Não sei, mano. Fica legalzinho também, né? Vamos mudar nele um pouco. Falei pra aparecer aquela cidade pra vocês. É, a caixa ainda não piora, mano. Aí tá. Aí, terceiro, eu só queria andar nesse. Não queria andar no outro. Né? Proxi. Que mal que tem. Andar no ninho. Tem mina que já andou. Né? Tem mina que já andou. Mas para aí, já andou. Mas para já xingou também. Não, um monte já andou, sabe? Muneira, filho. Olha, muneira. Tá cheio do som. É um carro produzido com todo o carinho do mundo. Ainda chega aí e chama o negócio de bosta. Né? Ai, que senhor não sei o que. Parece que ela tá de ônibus. Então, nada mais era muito que um sustinho, tá ligado? Agora, né? Se a gente perseguisse a vida da pessoa, que aparece o trabalho dela, no estudo, não sei, na família. Aí até beleza, tá ligado? Mas é só um sustinho. E vamos falar com o sustinho. E vamos falar com vocês. O Mike justa esse sustinho. O sustinho merece. Merece o sustinho. Merece o sustinho. É. Merece o sustinho. Ai, ai, ai. Ai, Jesus amado. Isso, o trem é brabo, hein, mano? Isso é louco. Tô vendo aqui, rapaziada, pra deixar. Sobe o cano, como vai ter um modo de vantagem. O Ronco já ficou mais alto. Estava no modo T. Acho que é Touring. Tour. Coisa assim. É. Coisa aí mesmo. E complicado, rapaziada. Complicado, tá ligado? Porque, mano, é a terceira, mano. Vai entrar lá mesmo. Vai fazer o quê? É, vou namorar com ela? Vou levar pra casa? Pra você dar pra minha mãe? Eu não. E é isso, né? É isso. Eu acho que de cor ventão, mano. Sinto muito aí pra as terceiras. Mas a que caiu foi só a primeira. Porque aqui vai me cair muito ainda, hein, mano? E é igual eu falei pra vocês. Tem mina aí que é amiga minha, hein? Que troca ideia comigo. Que não dava muita moral, não. Entendeu? E agora já tá querendo. Já tá querendo. De falar entre esse... Ah, caramba. Esse aqui não é. Dá licença, rapaz. Logo pra mim. Que andava de ônibus. De cavalo. Oxe. Tá? Eu. Tanta gente. Vai meter o logo. Vai meter o logo. Não é verdade, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. Não é de musal, filho. Eu tô ligado a diferença das coisas. Nossa senhora. Nossa senhora. Já tem de musal. Eu tô ligado a diferença aí dos negócios aí. Tem de musal. Tá. Quer falar pra mim aqui, né? Que eu tô bonito. Eu tô gordo, filho. Nem bonito eu tô. Nesse ano eu vou fazer um projetinho aqui. Tá ligado? É. Porque bonito ele já tá aqui, ó. Agora pode ficar bonito aqui, né? É tenso, hein, mano? É tenso. E fora os rolos aí que dá esses vídeos aí também. Mas isso aí não vem ao chute, tá ligado? Mas o que eu queria dizer pra vocês era essa parada aí mesmo. Que... Complicado, mano. Complicado, tá ligado? Eu acho que eu só fiz tipo, marca a minha parte mesmo, tá ligado? Fiz a minha parte. Tô lá, dava uma menina na LST. E eu tô tipo... Pra não fazer isso com os carros também, né? Acho que é o dia quente, né? Acho que é o dia do cilindro, né? A corleta. E a cara caiu primeiro, chega aí. E a cara caiu primeiro, chega aí, pia. Você percebeu o que canta o pneu, rapaziada? Nas trocas de marcha. Porque o que ela canta o pneu de primeiro pra segundo, de segunda pra terceira. E de terceira pra quarta, dependendo do jeito que você chamar, canta também. O bagulho é meio frutão, hein? É meio esquisito aqui o carro. E interesseiro. Tem choque. Fazer o quê? O que é que eu vou fazer com interesseiro? Vou levar pra casa. Leva vocês aí. E eu tô suado, hein? Tô suado. Sai a traseira. Que pira, né, mano? Que pira, louco. O negócio sai tudo do traseiro. As chamadinhas são chamadinhas. Mexi aqui. Sai tudo aqui. Ó. Na reta. Na reta. Pra vocês irem. Ó. Chega a lambe pra trás, hein, rapaziada? Chega a lambe pra trás, hein? Mais uma. Ó. Chega a lambe pra trás. Pesado o Corvetão, hein? Bichão é bruto, hein, mano? Não sei se eu tô aprendendo ainda a tocar esse carro. Porque, rapaziada, o bichão é bravo, ó. Tá vendo? O bichão é feroz, mano. Feroz, tá ligado? Tô aprendendo a tocar o bicho ainda. Confesso pra vocês, viu? Eu tô aprendendo a tocar. Ó. Saindo em segunda, filho. Tá, pega, mano. Cozinha molhada. Cozinha molhada o negócio vira um sabonete, mano. Brabo. Esse é o carro que eu precisava, mano. Bichão é bruto mesmo, né, mano? Vocês viram? Terceiro fica com... Fica louco. Ó. Ó. E eu já tô pegando as moralzinhas aí do... Do pé. Você não vai emprestar, filho. Você não vai emprestar. Porque um tempo eu tô fazendo só a curva de lado. Um tempo eu tô fazendo só a curva de lado. De lado, de lado, de lado. De um buraqueiro, tá ligado? De um burrinho. De vontade de curva inteiro. Tem que tomar cuidado, galera. Mais cuidado com os buracos do que com as interesseiras. Sabe o cabrezinho aqui, tá no tente? Tá ok? Oi, bebê. Fala comigo. Você tá gravando? Tá gravando, né? É, rapaziada. Você não é de louco o negócio, mano. Deixa eu ir aqui, ó. A gente vai pegar outra. Vai pegar o meio. Sai, sai. Vai conseguir chegar em casa? Porque esse negócio aí, ó. Precisa ter uma continuação. Tô vendo? Precisa ir lá pedir uma desculpa pra ela. Às vezes. Né? Ou então ir lá dar uns pequenos. Ela deve... Não sei, mano. Não sei. Vamos ver o que ela faz. Que bom, rapaziada. Enquanto existe Corvette, vai existir interesseira. E a gente vai trolar. É só isso que eu tenho a dizer. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos que estão por vir no canal, tem que se inscrever aqui. Já ativar o sininho de notificação, porque sai vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então é muito importante você estar aí, ó, com o sininho ativado. Beleza? Bom, por hoje é só eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Foi. E aí E aí Tchau, tchau.